Olha aí o bairro de Fernavelho, hoje, me diga uma coisa, se você olhar isso aqui parece o que? Diga se não parece uma cidadezinha no interior, olha pra aí O pior é que não é, isso aqui é Massaior Um bairro histórico e esquecido, até por Deus, pelo amor de Deus Eita bairro esquecido da peste Eita